Samuel! Samuel! Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a ele obedeceria Quando foi dormir Uma voz então ouviu! Samuel! 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 Deus te chama lá do céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! Deus te chama lá do céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! Samuel! Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a ele obedeceria E quando foi dormir Uma vez então ouviu! Samuel! 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 Deus te chama lá do céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! Samuel! Deus te chama lá do céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! 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 Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel.